Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Monte Criativa. Hoje falo de tricô e hoje vou ensinar pra vocês a fazer o ponto inglês que tem muita gente me pedindo. Primeiramente, pessoal, pra fazer o ponto inglês, vocês têm que ter um número par de pontos na agulha. Eu vou fazer uma mostrinha aqui com dez pontos. Outro detalhe, na hora de colocar os pontos na agulha, de preferência, coloquem os pontos com as duas agulhas juntas ou façam uma colocação de pontos bem folgada para que o teu trabalho não fique afunilado. Mais um segredinho, pessoal, procurem usar uma agulha, pelo menos um número mais grossa do que é pedida pelo fio. Vai dar uma visibilidade melhor no ponto, ele fica mais bonito. Quanto mais grossa a agulha, na minha opinião, eu acho que o ponto fica mais bonito. Aí é uma questão de vocês fazerem uma amostra e ver o que vocês acham. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Eu tenho aqui meus dez pontos na agulha, eu tô com o fio passado aqui pra frente. Eu vou tirar o primeiro ponto, passando pra agulha da direita, sem fazer. Aí eu vou colocar a agulha aqui no ponto seguinte, como se eu fosse fazer um meia. Eu vou explicar pra vocês da maneira que eu acho que é mais fácil de entender, tá, pessoal? Mas cada pessoa usa essa técnica de um jeito. Eu trago o fio aqui por trás, passando por cima da agulha, e enrolo de novo nela. E puxo. O que que acontece? Eu acabei formando aqui dois pontos. Eu fiz uma laçadinha e o ponto. Essa laçadinha, pessoal, não vai formar buraco. Então, vamos lá de novo, porque essa primeira carreira vai ser toda desse jeito. Eu passo um ponto. É, desculpa, gente. Trago o fio pra frente. Eu passo o ponto sem fazer. Coloco a agulha aqui no próximo ponto. Eu gosto de colocar a agulha bem comprida aqui pra trás, fica mais fácil. Aí, eu jogo o fio por cima, trago ele por cima de novo, né, tipo, enrolo ele na agulha e faço o ponto. Quer dizer, eu fiz o ponto e fiz uma laçadinha. Eu aumentei um ponto. De novo. Trago o fio pra frente. Passo um ponto sem fazer. Coloco a agulha aqui no próximo ponto. Passo o fio por cima, enrolo de novo. Puxei o ponto. Trago o fio pra frente. Um ponto sem fazer. Coloco a agulha. Passo o fio por cima, enrolo. Puxei o ponto. Trago o fio pra frente. Passo um ponto sem fazer. E agora, a gente chegou no último ponto da carreira, que ele tem o hábito de querer cair da agulha. Então, tomem cuidado, porque nas primeiras carreiras é muito comum esse ponto querer fugir. E pronto. Fizemos a primeira carreira. Tá feita. Fica esquisito. As primeiras seis carreiras, vocês não entendem muito o que está acontecendo, tá? É tipo o patinho feio, mas depois ele fica muito bonito. De agora em diante. A partir da segunda carreira, todas as carreiras serão iguais. As primeiras três, quatro carreiras, o fio fica querendo cair da agulha, o ponto, né? Fica querendo cair da agulha e tudo. Mas, depois que o trabalho cresce um pouquinho, fica muito gostoso de fazer. Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma desenrolada aqui no meu fio da agulha. Pronto. Foi. Tiro o ponto sem fazer. Agora, eu tenho aqui, pessoal, a laçadinha e o ponto. Que a gente fez na primeira carreira, a gente dobrou o número de pontos praticamente, né? Cada ponto tem uma laçadinha acompanhando. A gente vai pegar os dois juntos, tá? Cada ponto vai com a sua laçadinha. E aí, a mesma coisa. A gente passa o fio, enrola e puxa. A gente vai continuar com um ponto e uma laçadinha na agulha. Trago o fio pra frente, tiro um ponto sem fazer. E, de novo, eu vou pegar o ponto e a laçadinha e faço. Tá? A partir da quinta, sexta carreira, vocês já vão ver a beleza que é esse ponto. Então, vamos lá de novo. Eu trago o fio pra frente, eu passo um ponto sem fazer. Eu pego juntos aqui o ponto e a laçadinha, passo o fio por cima, enrolo na agulha e puxo. De novo, vou trazer o fio pra frente, vou passar um ponto sem fazer. Vou pegar aqui o ponto e a laçadinha dele, enrolo e puxo. De novo, passo o fio pra frente, tiro um ponto sem fazer. Chegamos no último, que tem mania de cair da agulha. Enrolo e fiz. E é isso agora, pessoal, todas as carreiras. Por enquanto, não dá pra entender muita coisa, né? Eu vou adiantar um pouquinho o trabalho e sugiro que vocês também adiantem um pouquinho, umas seis ou sete carreiras. Vão olhando o vídeo, vão pausando o vídeo, vão fazendo. E já, já, eu continuo e mostro como é que a gente faz o arremate final. Eu já adiantei um pouquinho aqui o meu trabalho, pra que vocês possam ver a beleza desse ponto. E também tem um detalhe muito importante. Ele não tem avesso. Esse ponto, ele é um clássico, ele é um ponto que é considerado muito elegante. Ele é um ponto que ele tá muito presente, se vocês prestarem atenção em revistas, em desfiles de moda, vocês vão ver muito trabalho de grifes, assim, que usam esse ponto aqui. Ele é um clássico. Então, e eu quero mostrar agora também pra vocês, como depois que a gente avança algumas carreiras, como fica fácil de tricotar. A gente tem uma certa dificuldade aqui no comecinho, mas depois é muito gostoso de fazer. Então, vamos lá. Tirei um ponto sem fazer. Aqui eu tenho aqui o ponto e a laçadinha, a gente pega junto. Aqui, cada pessoa vai fazer do seu jeito, tá? Mas é aquela coisa, eu faço assim, jogo o fio por cima da agulha lá de trás e enrolo de novo. Quando enrolei, eu já puxei o ponto. Trago o fio pra frente, vou tirar aqui sem fazer. Aqui, eu acredito que cada pessoa vai fazer de um jeito. O importante, pessoal, é que vocês passem o fio por cima da agulha. O passo seguinte é fazer um ponto meia. Então, cada uma vai fazer do seu jeito. A maneira mais fácil que eu achei foi isso daqui. Passar o fio por cima e enrolar de novo na agulha, e aí é só puxar. Tá? Mas aí, fiquem à vontade pra fazer da maneira como cada uma se sente melhor. O importante é que vocês façam sempre essa sequência aqui. Trazer o fio pra frente, passar um ponto sem fazer, pegar o ponto seguinte com a laçadinha dele, e fazer o ponto. Traz o fio pra frente, puxa um ponto sem fazer, coloca a agulha no ponto seguinte com a laçadinha dele, fio por cima da agulha, e faz o ponto, traz o fio pra frente, tira um ponto sem fazer, e de novo. Agora, pessoal, eu vou ensinar vocês, vamos fazer de conta que vocês estão fazendo um cachecol, e isso aqui pra cachecol, pra peças masculinas, eu acho que ele fica incrível. Como é que vai fazer pra arrematar? Nós começamos com dez pontos, tá? Então, pra arrematar, pra arrematar, a gente vai ter que voltar a ter dez pontos na agulha. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma carreira inteira agora, em tricô, tipo, o primeiro ponto. A gente faz em tricô. Aqui a gente tem aquele ponto com a laçadinha dele, a gente vai pegar junto. De novo, o ponto solitário, a gente faz. E aqui, de novo, tem um ponto e a laçadinha. A gente pega junto. Ponto solitário, o ponto com a laçadinha, a gente faz dois juntos. Aí, fazendo isso, a gente vai voltar a ter o número de pontos que a gente tinha no começo do trabalho. Agora, é só virar o trabalho e arrematar do jeito que cada uma gosta. Eu não vou fazer o o meu arremate, arrematar trabalho, todo mundo sabe. E cada pessoa gosta de fazer de um jeito diferente. Então, arremate da maneira que você gostar mais. Esse daqui foi o ponto. Meninas, eu quero deixar um convite pra quem não tá inscrito ainda no canal. Se inscreva. Eu quero ter o prazer da tua companhia nas minhas próximas aulinhas. Seja de tricô, seja de culinária. Em breve, eu tô criando coragem pra em breve também começar a dar umas aulinhas de crochê. Quero agradecer demais a visita de vocês. E quero falar pra Cris. Cris, eu gravei esse vídeo pra você, hein? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. quem tiver alguma dúvida, só deixar um comentário. Quem tiver alguma sugestão de algum ponto, de alguma técnica, deixa um recadinho aí pra mim. E eu já tava esquecendo de uma coisa, pessoal. Esse ponto aqui, o ponto inglês, ele é a base de uma técnica chamada brioche knitting. Seria mais ou menos uma técnica brioche, digamos, traduzindo, né? É uma técnica espetacular e eu tô começando a aprender agora. Ainda não tenho condição de ensinar pra vocês, eu preciso me aprofundar um pouco mais na técnica. Mas recomendo que todo mundo treine esse ponto, porque mais pra frente, no futuro, eu quero ensinar essa técnica pra vocês e ela é fantástica. Quem faz tricô pra vender vai fazer coisas que pouquíssima gente faz. Então, eu acho super importante. Isso aqui é lindo, né, gente? Isso aqui, nossa, eu acho um ponto que depois que você avança algumas carreiras, ele é fantástico. Muito obrigada pela sua visita, muito obrigada por assistir o vídeo. Um grande beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.